Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus por terem, enfim, encontrado o amor Eu sempre esperei com tanto ardor Jamais imaginei, meu bem, de ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu sempre esperei com tanto ardor Eu sempre esperei com tanto ardor